Eu estou segurando aqui a que será utilizada pela missão Caleb desse ano. Vocês estão vendo aqui também uma com a capa para mulheres e uma com a capa preta e um pouco mais neutra. Eu gostaria de mostrar para vocês o conteúdo dessa Bíblia aqui. Quem sabe vocês vão conseguir ver pelo telão aqui. Nós temos uma Bíblia missionária como outras, bem parecida. Nós temos um estudo bíblico nessa Bíblia e você tem ele tanto no final, já com as respostas, como você tem também aquele em forma de cadeia bíblica, onde você lê a primeira pergunta, no verso da resposta vai ter a segunda pergunta e isso vai acontecendo. Nessa primeira página nós temos as primeiras perguntas de cada um desse estudo bíblico. Quando você vai um pouquinho mais à frente aqui, logo no início da Bíblia, você vai ter aqui um pequeno manual, quem sabe você não vai decorar tudo isso que a gente vai falar rapidamente aqui por cima, mas aqui vai ter um pequeno manual para você usar essa Bíblia. Como você pode usar cada um dos recursos que foram apresentados aqui, desde os textos difíceis, o infográfico, como utilizar esse estudo bíblico. E isso vai te auxiliar quando você estiver dando o seu estudo bíblico, quando você estiver, quem sabe, meio inseguro para falar sobre algum determinado assunto profético, como por exemplo as duas mil e trezentas tardes e manhãs. Nós temos aqui um infográfico que vai falar sobre isso e muitos outros recursos que nós vamos ter aqui nessa Bíblia. como por exemplo, as perguntas mais comuns que são feitas a nós. Se você for ali, por exemplo, na página 910, o que entra pela boca não contamina, como que eu posso responder isso? Você vai ver aqui a argumentação e como você pode dar essa resposta. Papa, Pedro, é o primeiro Papa. Você vai encontrar aqui também algo, falando sobre isso, enfim, vários estudos que são realizados, vão estar resumidos aqui na Bíblia. Você vai ser o Leandro Quadros lá, quando você estiver dando o estudo bíblico lá para a pessoa. Nós temos vários recursos e eles vão te ajudar a aumentar um pouco aí o seu conhecimento, aquilo que você já tem como ancião de igreja. Nessa parte final aqui, depois que termina o texto bíblico, você vai perceber que no livro de Apocalipse tem vários infográficos que vão ali trazer uma forma mais simples de nós entendermos e conhecermos aquilo que está lá no livro de Apocalipse. No material auxiliar, você vai ter aqui várias ilustrações que vão falar um pouquinho sobre as visões de Daniel, os 10 mandamentos, as duas mil e trezentas tardes e manhãs um pouco mais detalhado do que aquele infográfico que nós vimos lá no início. Como nós podemos organizar o livro do Apocalipse, sete igrejas, sete selos, uma linha do tempo com os eventos finais. Fala também aqui sobre o dom de profecia. Muitas pessoas acabam não dando muita ênfase na hora de dar o estudo bíblico. A pessoa acaba se batizando e não entendendo a importância que existe do ministério profético na igreja Adventista do sétimo dia. Aqui vai ter um pouco mais de informação sobre isso. Você quer ler a Bíblia por ordem cronológica? Você vai ter aqui algumas orientações de como fazer isso. Essa Bíblia também traz um recurso bem interessante, uma chave bíblica, como a gente pode chamar. Onde você vai ter ali várias passagens a respeito de algum assunto ou alguma palavra importante. Algo que essa Bíblia trouxe aqui de novidade também é falar um pouco a respeito de cada um dos livros que nós temos. Então, uma pequena introdução desses livros que nós temos aqui na Bíblia. Temos aqui várias orientações de leitura, quero ler aqui sobre as parábolas, os milagres de Jesus, os personagens principais. Tudo isso nessa parte. E temos ainda uma segunda, que é a parte dedicada à missão. Aqui vai dar pra gente uma orientação. O que eu posso fazer para dar estudos bíblicos pelas redes sociais? Tem como fazer isso? A Bíblia, ela apresenta aqui pra nós dez passos que nós podemos tomar para dar o estudo bíblico via as redes sociais. Você vai perceber que é praticamente a mesma coisa que no presencial, com algumas pequenas adaptações. Essa Bíblia, ela traz aqui várias orientações, mas ela não para, ela tem esse negócio aqui chamado QR Code. E eu acredito que a maioria de vocês já tem essa habilidade aí de conhecer um pouco mais. Mas eu vou fazer isso aqui ao vivo pra vocês verem. Faça amigos estudando a Bíblia. Eu quero dar estudo bíblico. Aqui tem um estudo bíblico, mas eu quero fazer isso de uma forma, ou usar um outro estudo bíblico. Você vai pegar o seu leitor de QR Code e você vai simplesmente apontar, vai abrir o site. Esse site, conforme cada QR Code, cada assunto, ele vai ser ali um site diferente. Esse daqui, ele vai levar a gente para o biblia.com.br, que é um site da igreja, aonde você tem acesso a muitos estudos bíblicos. Você tem, por exemplo, aqui o livro do Apocalipse, os ensinos de Jesus, Restaurador da Vida, que é o que está na Bíblia missionária, Sobre o Santuário, um estudo um pouco mais jovem, usando Paulo, descobertas bíblicas, estudos de família, Apocalipse revelado, Espiritismo, ouvindo a voz de Deus, enfim. Nós temos muitos estudos bíblicos aqui diferentes, para você poder abordar a pessoa que você está ali, dando o estudo bíblico, ou vai começar o estudo bíblico com ela. Como que eu faço para essa pessoa tomar a decisão? A Bíblia, ela vai mostrar aqui para a gente alguns passos, dicas de como a gente pode fazer, para ajudar a pessoa, ela tomar a decisão por Cristo. Livro missionário. Dentro de pouco tempo, nós iremos sair às ruas para distribuir o livro missionário desse ano. Se você colocar o QR Code aqui, você vai ter acesso ao PDF desse ano, e de todos os outros livros que foram lançados. Temos aqui material para casais, temos aqui para mulheres, Missão Caleb, Serviço Voluntário Adventista, o SVA, e também aqui o Anemissão. Todos eles vão ter uma pequena orientação, e você pode ter mais informações também, ao você acessar esse QR Code. Nós temos aqui o Restaurador da Vida, e olha só que esse estudo bíblico ele tem. Você pode fazer o estudo conforme você já está acostumado, você tem as lições aqui respondidas, você vai perceber que na lição, sempre vai ter um QR Code no início, e outro no final. O que nós temos aqui nesse QR Code? Quando você aponta para o do início, você vai ser encaminhado para um vídeo, aonde nós teremos aqui o pastor Rafael Ross fazendo a introdução do estudo bíblico, que vai ser tratado aqui, no caso, a lei de Deus, Jesus e a lei de Deus. E aí você vai poder ter, quem sabe, ali fazer uma introdução, se você não está seguro quanto a isso. Quando você vai para o final, o que nós vamos ter aqui no final? Nós vamos ter novamente um vídeo, aonde o pastor Rafael Ross estará fazendo o apelo, do assunto daquele estudo bíblico que foi feito. Ou seja, até uma pessoa que não sabe ler, se ela pegar essa Bíblia, e pôr na casa de alguém, ela vai conseguir fazer a própria pessoa, dar ali o seu estudo bíblico. Gente, nós temos aqui uma ferramenta muito poderosa, e lembre-se, isso daqui é uma ferramenta, e nós compramos várias Bíblias, e nós queremos que cada um dos anciãos, que faz parte aqui da nossa associação, das diretoras de grupo, das mulheres que compõem o Ancionato, também tenham essa Bíblia. A nova Bíblia Missionária foi atualizada com mais de 30 recursos, para englobar todas as novas formas possíveis, para elucidar os temas mais complexos da Bíblia. No começo da Bíblia, você encontra um guia da primeira pergunta da cadeia de estudos bíblicos. O mesmo estudo está no final, em anexo que contém as respostas para o instrutor. Na página Meu Legado, na Grande Comissão, você poderá registrar nomes das pessoas, que são elos na corrente de salvação, e discipulado. Ela conta com um índice de passagens difíceis, que apontam para textos bíblicos, que respondem a essas passagens, e a página em que eles estão. Quando você chega na página, há um argumento que pode ser usado para contrariar a verdade bíblica, e uma resposta pronta para contra-argumentar. Outro recurso da Bíblia são os infográficos, que vão te auxiliar, quando os versículos estiverem descrevendo um cenário profético, ou ambiente-chave, como as profecias de Daniel e o santuário, por exemplo. Na nova Bíblia Missionária, você tem acesso ao material auxiliar, montado para expandir ainda mais o entendimento dos assuntos mais complexos, principalmente do Apocalipse. Você tem, por exemplo, a ordem cronológica dos eventos finais, com cada versículo bíblico referente, e o mesmo com outros temas, como as sete pragas, os sete selos, as sete trombetas, e outros mais.